Olá pessoal, Savits na área e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui para vocês, mano, um vídeo que muita gente me pede para paddles, para extensores de analógico, para acessórios em geral no seu controle e também para trazer uma novidade muito top aí da GG para vocês, fechou? Provavelmente é o título do vídeo também, mas é o grande foco do vídeo e eu queria trazer para vocês aqui, explicar o que é todos os acessórios do meu controle, explicar quais os melhores e onde comprar, então fica aí até o fim do vídeo que eu vou passar tudo o que você precisa saber para melhorar a sua performance no controle, porque a gente sabe que a gente do controle é muito limitado, mesmo que o pessoal do mouse reclame e não só me assiste, é muito limitado a movimentação que a gente tem, então tem muitos acessórios que a gente pode estar ajudando nessa hora, fechou? Quando acabar de mostrar os acessórios eu mostro a minha configuração do controle também para quem quiser saber, então fechou, primeiro de tudo vou mostrar meu controle novo, esse é meu controle novo com a pintura do Rick e Morty, cara, que controle lindo, mano, é muito top esse controle e ele é muito, muito brabo porque ele está com a tecnologia nova da GG que é, ó, clique de mouse, vou colocar aqui para vocês ouvirem no microfone, ó, deixa eu colocar o microfone aqui em cima, ó, ele aciona com nada, 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 o mínimo toque já vai acionar ele e isso aqui é o clique de mouse dele, é literalmente como se você estivesse clicando com o mouse, é a mesma velocidade de atuação, é a mesma eficiência, e ele tem um grande diferencial do outro trigger stop, que é o que a gente usa comumente, que é esse parafuso aqui, esse parafuso chama trigger stop, isso aqui ele faz com que você tenha esse acionamento mais rápido, mas olha a diferença aqui, ó, ó, enquanto um não mexe quase nada, o outro você tem que descer metade do controle para ativar, então, essa diferença aqui é muito boa, então você ganha muitos milissegundos na hora de fightar com o seu inimigo para atirar com esse clique de mouse, e também, rapaziada, ele tem uma vantagem muito foda, que é, ele acelera, de 0 a 100, ah, como assim, Savitz? O trigger, o problema dele, de todas as marcas, não existe um trigger que funcione de outra forma, ele faz o acionamento mais rápido, encurtando o caminho do gatilho, então, por exemplo, ele vai chegar de 0 a, sei lá, 60%, então, só que quando ele chega no 60%, ele já ativa, o problema é que ele está em 60%, então, se você for jogar um jogo de corrida, que precisa acelerar no máximo, ou você for pegar um carro do Warzone, ele não vai acelerar direito, então, esse é um grande problema que quem joga com trigger tem, tá ligado? E esse daqui resolve isso, tá? Então, todos os seus carros do Warzone vão ficar rápidos novamente, porque isso aqui, o clique de mouse, ele vai de 0 a 100 em um clique, então, não precisa ter a extensão, não precisa fazer nada, e ele vai de 0 a 100, então, é super eficiente, super rápido, e você deve estar se perguntando, pô, mas eu não tenho dinheiro, Savitz, para comprar um controle, eu sei, muita gente, é caro um controle desse, é bem caro, e eu sei que muita gente não tem condição, mas, se você é de São Paulo, principalmente de São Paulo, ou de qualquer região do Brasil, tá, eles fazem com qualquer região do Brasil, a assistência da GG, cara, é só você entrar em contato com o Instagram deles, é, arroba ggcontroles, caso você queira comprar um controle, no link da bio aqui também, usa o CompulsarVits, se você for para a assistência, a assistência faz de tudo, tá, rapaziada? Tanto colocar qualquer acessório no seu controle, qualquer, seja o clique de mouse, seja o pedal, seja um analógico, trocar um analógico que está puxando, muita gente, eu sei que tem um analógico puxando aí, então, quem quiser trocar, é só falar com eles no arroba ggassistência, é, você falando com eles nesse arroba, fala que veio por mim, tá, e você consegue fazer a modificação no seu controle, você manda o controle para eles, e eles modificam o controle e fica super, super barato, eu acho que são, não tenho certeza, tá, mas acho que são 65 reais para trocar um analógico, então, se você está com aquele analógico puxando, está atrapalhando nas fights, entra em contato com eles, troca, é, bem rapidinho, se for de São Paulo, eles pegam com o Motoboy na tua casa, dependendo da região, às vezes eles fazem até o frete grátis, dependendo da época, aí vocês tem que conversar com eles no WhatsApp, eu não tenho certeza de quais as condições, então, fala com eles lá, e vai resolver muito a sua vida, então, esse é o primeiro acessório, os, é, o clique de mouse, tá, caso você queira colocar um trigger, não gosto do clique de mouse, sei lá, pode colocar o trigger também, eu tenho o controle com o trigger, agora, vamos para os pedals, rapaziada, qual o melhor pedal, é, eu fiquei devendo um vídeo para vocês, no último vídeo que eu fiz, é, sobre os exopedals e os pedals de botão, tá, minha opinião pessoal, eu não gostei muito dos pedals de botão, tá, eu testei os pedals de botão no PS4 e não encaixou legal na minha mão, é, eu tenho a mão muito grande e eu precisava fazer uma curvatura muito grande para usar o pedal de botão, que é esse pedal aqui, tá, ó, tá vendo aqui, é o pedal de botão, nem dá para ver direito, mas tem um botãozinho aqui, ó, e é o pedal de botão, ele fica com o controle praticamente clean, original, assim, ó, só que, é, deixa eu ver se, ah, melhorou um pouquinho, aqui, ó, tá vendo agora o botão? Então, ele fica com o controle clean, praticamente o controle original, só que tem os dois botõezinhos aqui, só que, ó, meu dedo é muito grande, se a mão encaixasse certinho aqui, ficava legal, mas eu tenho que fazer isso aqui e não ficou muito legal na minha mão. Então, dito isso, cara, para PS4, o melhor que eu, mano, melhor que eu já testei de toda a minha vida, de todas as marcas, eu já testei outras marcas e, cara, o da GG é muito superior, é esse aqui, tá, é o Exo Pedal, tá vendo que até com a etiquetinha aqui da GG, é que o controle já foi arrumar o analógico, porque vocês sabem que o analógico de controle de PS4 é uma merda, então, é, mesmo usar, mano, todos os analógicos são muito ruins, todos os controles de PS4 que eu já, é de fábrica, o que eles trocam é o original, só que o original já é ruim, então, tipo, é, controle de PS4 realmente é triste. O de PS5 eu gostei muito mais, eu não tive tanto problema com o controle de PS5 com o analógico, eu já troquei faz um tempo para o controle de PS5 e eu tive um problema com o analógico só, então faz quase um ano aí que eu estou usando o controle de PS5 e está nice demais. Esse aqui eu trocava, para quem pergunta, os analógicos na minha mão duram uns 3, 4 meses de PS4, eu jogo 7 horas por dia, 8 horas por dia, de PS5 está durando bastante, tá, rapaziada? Como eu disse, o de PS5 eu troquei uma vez só em quase um ano, acho que uns 9 meses que eu estou com o controle. Então, é, o melhor pedal, para mim, disparado de controle de PS4 é o Exo Pedal, tá? Ele é sensacional, o acionamento dele é hiper rápido, ele é muito resistente, tá? Antigamente esse material da GG, ele era bem quebradiço, mas eles modificaram o material e está muito top, ele não quebra, tem vídeo no Insta deles, eles torcendo o bagulho, assim, eu não vou torcer que você não vai quebrar aqui, né, obviamente. Mas estou falando, o próprio pedal, ele não vai quebrar de jeito nenhum. Então, é muito bom e recomendo muito para a PS4 o Exo Pedal, é o melhor, na minha opinião. Agora vamos passar para os de PS5, rapaziada. Para os de PS5 a gente também tem a opção de botão, como eu disse, não encaixando na minha mão o de PS4, não testei no de PS5, mas, cara, de PS5 a gente tem isso aqui, rapaziada. Isso aqui é o ProLine deles e, cara, isso aqui é perfeito, de verdade. É o melhor pedal que eu já... Olha isso aqui, mano. Você não precisa fazer nada, você só segura o controle, mano. Não precisa mudar a pegada, você não precisa nada. É óbvio que você precisa adaptar com o pedal, né, porque é complicado no começo, mas depois você não consegue, você não sabe o que é jogar sem isso aqui. E o que faz o pedal? Ele simula o botão X e o botão bolinha. Então, eu slide nesse aqui, que é o esquerdo, né, minha mão esquerda. Eu slide no esquerdo e agacho no direito... Não, desculpa. Eu slide no direito, nesse aqui, na minha mão direita. Então, o controle é assim, esse aqui é o analógico que eu mexo a mira e é o analógico que eu slide, e esse aqui eu pulo, tá? Esse aqui é o X, do lado esquerdo é o X. Então, ó, vocês vão ver aqui... Esse aqui não é o controle que está conectado aqui. Ó, vocês vão ver aqui, ó, se eu apertar o... Não estou com o dedão no controle. Se eu apertar esse aqui, ó, ele procura a partida. Se eu apertar aqui, ele cancela. Então, é o X e o bolinha, tá? Para quem quiser ter dúvida. Aí, como que eu fico com o X e o bolinha no jogo? É só você usar a opção... Depois eu mostro certinho a opção para vocês, tá? Deixa eu continuar falando dos pedals, tá? Esses pedals aqui, eles são muito, muito, muito bons. Recomendo demais. E muita gente me pergunta... Eu tenho esse controle aqui branco. Eu tenho esse controle aqui do Rick Morty, que está com o clique de mouse. E eu tenho esse outro controle aqui do MW, que está com o extensor de analógico, tá? Esse controle aqui com o extensor de analógico... Mano, é perfeito. Encaixa... Não tem como, mano. É muito bom. O extensor de analógico a GG eu acho que vende. Não tem o próprio deles, mas eu acho que eles vendem um lá também. Mas se você não quiser, pode comprar em qualquer banca de jornal. Banca de jornal? Não, né? Não vai ter. Qualquer loja de games, shopping, qualquer lugar. Você vai achar um extensorzinho. Ele é bem baratinho. É um acessório que eu paguei... Esse aqui eu paguei R$25,00 no par, tá? Então eram dois. E eu paguei R$25,00. E já faz uns três anos que eu tenho ele. Ele está todo desgastado, mas ainda funciona perfeitamente normalzão. Então é um acessório que vale muito a pena. É bem barato. Você pode sair e comprar. E ajuda muito, 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 muito na mira. Fechou? Então, cara. No mais, é isso que eu tinha para falar dos controles, tá? Muita gente me pergunta do analógico de torque. Opinião sincera. Nunca testei, tá? Eu não testei o analógico de torque. Eu acho que não tem necessidade. Mas se você quiser colocar, fica a sua conta de risco aí. Eu nunca testei, não posso dar um feedback sobre ele. Mas é isso, mano. Pô, não tenho o que falar da GG. Quem quiser, pode confiar na GG. É uma empresa que está comigo há... Desde que eu comecei, cara. Praticamente há dois anos eu estou com a GG. E é uma empresa que trabalha muito, muito, muito na questão de melhorar os produtos dela. É muito boa a qualidade dos paddles. E, de verdade, eu já testei paddles de muitas marcas. Eu já segurei controle na mão de muitas marcas. Xbox Elite. Outras marcas que fazem personalização. E os paddles, a ProLine e o Exo Paddle não tem para ninguém. De verdade. É... Rapaziada, já outras empresas já me ofereceram muito mais dinheiro para estar com... Não que seja, pô, um rio de dinheiro. Mas, tipo, já me ofereceram propostas melhores para estarem com elas. Mas eu não saio da GG porque eu confio muito neles, tá? Então, é... Pô, me dá um problema no controle? Literalmente eu falo... Pô, Gabriel, que é o cara que cuida da... Que é o cara que cuida da assistência e que cuida do meu contrato. Falo, pô, Gabriel, meu controle deu um problema. O analógico está puxando muito. O analógico parou de correr, que às vezes é um problema comum que acontece nos analógicos. Ele fala, pô, o motoboy amanhã, 9 horas da manhã, está na tua casa. Eu deixo na minha portaria. Ele pega, no dia seguinte, já está comigo de novo, tá ligado? Então, obviamente é porque, pô, eu sou parceiro, eu preciso do bagulho. Mas, para quem é de São Paulo, é muito rápido o prazo também. É muito, muito rápido. Então, cara, é uma empresa que eu confio muito. É uma empresa que eu gosto de estar junto. E é uma empresa que realmente valoriza o produto dela. É muito bem feito, muito bem pensado. O estudo para lançar esse ExoPaddle aqui, cara, eles demoraram quase um ano do lançamento do... Não, um ano não, vai, forcei. Uns seis meses do lançamento do controle do PS5 para poder fazer um bagulho bem feito, tá ligado? Então, vale a pena, é muito bom. Eu confio demais neles. Então, quem quiser aí, pode confiar. O cupom Savitz está na loja inteira e na assistência. E é isso, mano. Agora, eu vou passar para vocês aqui as minhas configurações. Vou passar para vocês as minhas configurações de controle, fechou? Aqui. Eu uso o esquema padrão invertido, tá? Porque eu atiro no R1. Eu sempre atirei no R1. É costume. Mas a maioria esmagadora das pessoas atira no R2. Então, você vai usar só o padrão aqui, tá? Padrão para você poder slidar e pular nos pedals normalmente. Zona morta, como vocês podem ver, meu controle já tem um certo tempo, esse controle que eu estou usando no DMW. E ainda está 0,04. Ou seja, não está puxando nada. Muito, muito boa a qualidade de verdade do Zona Logic PS5. Eu achei absurdamente superior da de PS4. Então, ainda está 0,04. É uma margem bem boa aqui para você manter. Menos que isso já fica muito sensível e já começa a fazer uns ghost, uns movimentos ghost. Mas isso aqui, cara, essa sensação... Se o seu controle estiver funcionando legal sem se movimentar sozinho nisso aqui, quer dizer que ele está zero bala ainda. Se você já está tendo que aumentar isso aqui para 0,8, 0,9, já está na hora de trocar o analógico, rapaziada. Sensibilidade de uso 7,7, tá? Não vale a pena você passar de sensibilidade 10. Óbvio que dá para jogar bem em todas as sensibilidades, mas controle não tem por que tu colocar uma sensibilidade mais alta, tá? Multiplicador de sensibilidade por zoom, eu deixo os três primeiros 0,8. Fechou? Tipo de resposta de curva de mira eu deixo no dinâmico. Vibração desativa, tá? Porque isso aqui atrapalha bastante. Pode parecer besteira, mas atrapalha. E ajuda de mira eu coloco padrão. Isso aqui é um bagulho que tem só no PC. Deixo ativado. E é isso, não tem nada de... Ah, toque contextual para você não quebrar o seu analógico, tá? E é isso. Isso aqui é para aplicar todas as placas também. Então, coloquem. Aqui, comportamento deslizar, o melhor é tocar, tá? Mas eu não consegui me acostumar. Mas eu sei que é o melhor. Todos os Pro Players usam o tocar, mas eu não consegui me acostumar. Enfim, eu uso no segurar. Ah, e é isso, mano. Corrida Tática Automática ativada, fechou? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar aquele joinha para dar uma divulgação. Valeu, falou e fui! E aí